Oi Batatubes, amando vocês! Tá assistindo Batatubes? Hoje eu vou dançar uma música que se chama That's My Girl da Fifth Harmony Eu estou colocando o nomezinho aqui da música e também vou colocar no link da descrição lá embaixo E então, vamos começar! Tchau! 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 Música Então, Batatubeszões e o mundo? Eu não estava postando vídeo, porque eu estava muito concentrada numa coisa da minha escola que era meio que uma feira de ciências e então tava, tipo, tão concentrada e tava com uma batata aí então a gente tava, tipo, tão concentrada pra fazer isso, então eu não tive tempo de gravar mas finalmente aqui está o outro vídeo e eu sei que eu postei, tipo, uma dança faz pouco tempo só que eu quero postar de novo porque eu acho muito legal dançar, eu acho que vocês também gostam então, é, todo mundo sai ganhando então, se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se e deixe o dinheiro da batata Yeah!